Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo hoje na região da Rua 25 de Março. Vou mostrar para vocês uma loja que trabalha com produtos para sorveteria. Pontilhão, que já tem vídeo no canal, um vídeo antigo. Voltei para dar uma atualizada em relação a produtos e preços. E nesse vídeo eu vou tentar mostrar um pouquinho de tudo que você encontra na loja aí. Bora para o vídeo. A loja fica no número 677, esse prédio amarelo com marrom da Rua da Cantareira. O mercado municipal fica a dois quarteirões aqui da loja. E na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço e o contato da loja para vocês. Aqui é uma loja voltada para esse segmento de sorveteria. A maioria dos produtos são vendidos nessas embalagens grandes, para quem precisa de quantidade. Qualquer pessoa pode estar vindo aqui comprar qualquer item deles aí, com esse preço normal que eu vou estar passando para vocês. Farofa, que a gente vê muito em sorveteria. Farofa de amendoim. É 1,5 kg. O preço deles R$14,90. Casquinha, que o pessoal chama biscoito doce, cascão, cone. É usado tanto para o sorvete de máquina quanto esse sorvete de bola. No caso da caixa, por peso. 1,980 kg. R$43,90. Cascão. Vem mais ou menos 120 casquinhas dessa dentro da caixa. Essa aqui é a cestinha. A caixa tem 2,40 kg. R$64,90. Vem mais ou menos 120 unidades. Essa prateleira inteira. Saborizantes. Como o nome já fala, é o que vai dar sabor para o sorvete. Dessa marca, banana, vem 1 kg cada pacotinho desse daqui. Está custando R$24,60. Coco queimado, com 800 gramas, R$38,20. Dessa marca. Mix bombom de 1 kg. Dessa marca, R$18,70. Beijinho, R$18,70 de 1 kg. Outra marca. Essa aqui é uma marca bem conhecida para esse segmento. R$20,90 o choco branco. Creme americano já está R$18,20. Beijinho de coco, R$18,90. Creme holandês, R$18,90. De goiaba, R$18,90. Um preço só. Essa prateleira aqui da loja é onde você vai encontrar as embalagens. Isso aqui mesmo é um copo. Copinhos de papel de 440 ml para açaí. R$29,90 com 50 unidades. Esses aqui vem com 50 copos, R$19,90. Aí tem os ml certinho. Isso aqui é um tamanho. Isso aqui é outro tamanho. De 400 ml, R$15,90. Copo para milkshake. Tem um copinho personalizado. Esse aqui você tem a partir de 14 e 20. Todos os pacotes com 50 unidades. Esse de 330 ml. O balde de 10 kg emulsificante. O que é o emulsificante para o sorvete? Ele ajuda a dar cremosidade no sorvete. Dessa marca aqui de 10 kg está R$165,90. Cobertura, costuma colocar ou em sorvete ou em milkshake. Aqui tem um aqui que está a foto para vocês entenderem que pode estar fazendo esse granulado. Vem 1 kg nesse pacote. R$24,90. É o ovo maltino que é bem conhecido também. Flocos extra crocante. Tem embalagem com 750 gramas. R$25,80. Pasta saborizante. Para quem quer trabalhar com casquinha. Com essa máquina que é de sorvete e milkshake também. A máquina eles não vendem aí. Só para vocês entenderem como funciona essa pasta saborizante. Tem de baunilha, chocolate. Tem de 5 litros. Outras que vem com uma quantidade menor. Essa pasta vai nessa parte de cima da máquina aqui. Baunilha, chocolate. E sai pelo meio e mistura as duas. Aquela metade e metade que a gente está acostumado. E essas são as embalagens para milkshake. Você vai encontrar todos os tamanhos. Para quem quer trabalhar com milkshake. Canudo também você vai ter. Menos a máquina. Produto que dá cor e sabor no sorvete ou no picolé. Esse aqui na forma líquida. Por que eu estou falando líquida? Porque tem ele em pó também. Vem 1 litro cada vidro desse aqui. R$34,90. Para abacaxi, coco, morango. Você tem algumas opções aí. Uma cobertura dessa vem 1,3 litro. Dessa marca aqui está custando R$15,30. Sabor artificial de frutas vermelhas. Cobertura sabor guaraná. Cobertura sabor guaraná. Cobertura sabor laranja. 500 unidades aqui. R$14,90 com 500 unidades. Maior, menor. Essa aqui embalagem com 500 unidades. Colher de sobremesa vem com 1.000 unidades. R$49,00. Tem a opção também dessas pazinhas nessa embalagem maior. Liga neutra. Como o nome fala, a Liga faz unir os ingredientes do sorvete. Vem 1 quilo. Está custando R$16,90. R$16,90. R$17,90. Marcas diferentes. R$20,90. E essa aqui, o pessoal falou que ela é concentrada. A quantidade que você vai usar é menor. Por isso ela é mais cara. Custa R$66,38. O nome é Biju. Caixa com quilo dessa marca, R$29,90. E aqui você tem esse outro de 2 quilos que está R$68,90. Para quem vai trabalhar com picolé, com fabricação de picolé. Cada pacotinho desse vem com 200 saquinhos. Aqui é só o saquinho do picolé. Picolé sabor abacate, sabor açaí, acerola, brigadeiro. Cada pacote desse vem com 200 embalagens. R$13,50. E aqui você vai encontrar também a bobina. Para quem tem a máquina própria para estar embalando picolé. Sabor uva, sabor morango. Aí já é vendido por peso. Vem aqui na loja, eles pesam para você. E você leva a bobina para quem tem a máquina. E quem não tem a máquina. Embalagem aí com sabor já escrito na embalagem. Por R$13,50 com 200 unidades. Essa aqui é só polpa. Abacaxi ao vinho. Vem 4,100 quilos um baldinho desse. R$86,00. Esse só de abacaxi está mais barato. R$78,90. Amora, ameixa, banana caramelizada, frutas vermelhas. Tem algumas opções. Poupa junto com aqueles pedacinhos de fruta. Esse daqui de 2 quilos custa R$79,90. Recheio de maracujá. Recheio de frutas vermelhas. Recheio de morango. E tem a opção de marca também. Você vai encontrar até o carrinho aqui para vender na loja. Carrinho térmico para você estar vendendo picolé e sorvete. Carrinho para sorvete e picolé para vender. Fiz um resumo do que você vai encontrar na loja. Tentei mostrar todos os produtos que são usados na fabricação de sorvete. Lógico que ficou alguma coisa de fora. Só para vocês terem uma ideia do que vocês encontram vindo aqui na loja. Não estou falando que é o melhor lugar, nem que é o mais barato. É uma opção. Espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo também o link da Amazon e da Shopee. que são parceiros do canal, onde você encontra alguns itens desse que eu mostrei na loja de parceiros. Dá uma espiada lá que tem umas coisas bem interessantes também. Aproveita também e se inscreva no canal que toda semana tem vídeo de algum comércio dessa região central de São Paulo para vocês. Fiquem todos com Deus. Até um próximo vídeo.